Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Retifica Projeto e estou aqui com um baita vídeo, quase um V12 pra vocês, quase um vídeo de um V12, tá? Mas, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa o like da hora e ó, compartilha com os amigos, hein? Vocês querem falar de cabeçote agora? Vocês querem? Eu falo, mas... Hã? Que? Não tô entendendo. Não, não, não é o dia que tem vídeo, Jairo. Ah, vídeo todas as terças, quintas e sábados, estamos nós aí às 19 horas, às 19 horas. Galera, dá uma olhada nessa bagaça que chegou aqui. Tá com sábado. Pois é, tem uma empresinha aqui perto de nós, ela se chama ALX Peças. Já fomos lá uma vez. Já fomos lá uma vez, fizemos uma passaginha bem rápida por ela lá, ele vende cabeçote, muito cabeçote. Biela, tampa de válvula, cárter. E a gente tá sempre precisando de pecinha deles. E eles mandam a peça aqui pra gente limpar, revisar, dar aquele talento. E ele trouxe aqui pra nós tudo isso aqui, ó. Arrematou o lote. Ele arrematou o lote. Ó o Luzão, barulhento. E trouxe esses dois cabeçotes pra cá. Aí eu pergunto pra vocês, será que eles têm salvação? Dá uma olhada, o Jairinho vai dar um foco, foco manual, como diz aí na nossa máquina. Depois eu vou fazer uns takes um pouco melhor aí pra vocês. Isso, foco manual na nossa máquina desfocalizadora de imagens. E sente o naipe dessa peça. Misericórdia. Eu acho que eu tinha mais serviço pra fazer, mas apareceu essa bomba e eu vou ter que se enrolar ali. Bom, pra quem não sabe do que nós estamos falando, esse cara aqui tem uma cola aqui pra mim, ó. Jairinho, foca na cola. É um N52. 3.0, 24 vóbulas. O pior que a gente viu e a gente identificou tudo aí, depois eu não tinha etiqueta aqui, mostrando exatamente o que ele é, ó. N52B30AF. E esse aqui é um N55B30A. Pois é, o N52 3.0, 24 vóbulas, tá dizendo, aspirado, saiu de 2004 a 2015. 325, 525, Z4, Z5I, 528 e... É o que aqui? X1, 328, 1530... Pronto. É carro pra caramba. Tudo isso aí, todas as contas BMW que o cara pensa em acelerar sem dó e pensa num motor que aguenta cacete. Pensa. Esse é aspirado, galera. Esse motor é aspirado. Inclusive, pelo que eu pesquisei, muitos de vocês devem conhecer o nosso querido amigo, um abraço pra ele, Arthur Barros. Arthur Barros? Arthur Barros. Arthur Barros. Arthur Barros. É o mesmo motorzinho da 130 aí dele que vocês sabem que ele judia de vez em quando. Ele judia muito. Ele judia com carinho, né? Não é turbo dele, não? A dele é tão difícil aspirada. Ah, eu não lembro. Eu pilotei, eu dei um cavalo de pau nela. Até na loja. Eu rodei, ralei a roda dela. Mas isso aí ficou nos bastidores e vocês não viram. Bom, então vamos lá. Esse cara aqui é um cara aspirado. Aqui vai o tal do motorzinho, que é o... Valvetronic. Valvetronic, tá? Só pra vocês terem ideia, ele vai aqui, ele comanda essa engrenagem e essa engrenagem faz esse balanceiro aqui, ó. Dá um avanço em mais abertura de válvula, tá? Ele é controlado, ele é pilotado pela injeção eletrônica. Não é? E esse motor aqui, no caso, ele não tem... ele não é injeção direta ainda, tá? Os bicos ainda vão aqui, ó. Eu não sei se é exatamente esse o do Arthur, mas eu imagino que o do Arthur deve ser esse aqui, tá? E temos esse cara que, por incrível, parece que tá mais feio do que esse. Mas esse aqui ele é mais moderno. Tanto que essa daqui é o N52 e esse aqui é o N55. Ele é mais moderno. Ele já tem injeção direta, os bicos saem daqui. Ele já tem injeção tudo aqui e o sistema dele também é diferente. Em vez do Valvetronic, o motor do Valvetronic vir aqui, ele fica aqui, ó, tá vendo? Ele entra aqui dentro, aqui, ó. E ele entra ali dentro, ali, junto com as bobinas, ali, bem ali no meio. Na verdade, eu tô achando que isso aqui tá virado ao contrário. Isso aqui deve ter dado a volta já, ó. É, a gente não sabe. Tava no... Tava no desmanche, foi comprado e agora a gente vai dar uma... Vamos tentar deixar esse cabeçote novo de novo. Será que a gente consegue? Tá feio, hein, galera? Vai ter que assistir até o final do vídeo. Vai ter que assistir até o final do vídeo. Vai ser um vídeo de dois cabeçotes. Aquele cara, eu acho que vai brigar menos. Mas esse aqui tem que ficar top da placa. E esse cara aqui, ele já é turbo de fábrica. É. Pelo que eu pesquisei, ele é biturbo. 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 Ele já sai nessas 330 aqui, já sai nas 335, se eu não me engano. Tá, vamos dar uma olhada pra cada vez. Já sai nas mais fortes, digamos assim. Já tem uma velona aqui, um eletrodo gigante, né? Isso aí, ó. Aí. Tá, tá, aparentemente tá meio judiadinho, mas... Aqui ainda não tá tão feio, mas... Exatamente. O que será que é isso aqui? Consegue dar um foco ali pra ver o que quer? Parece uma trinca ou não é uma trinca? Eu acho que é só sujeira. Só sujeira, né? Então tá bom. Vamos ter que desmontar essa peça inteira. Os dois, né? Os dois cabeçotes. É... Fazer dar um belo de um talento. Fazer um bagulho top. Os dois cabeçotes vão ter que ficar novo de novo. Pra vocês verem eles no final. Como ficou, se a gente conseguiu salvar. E pra vocês terem uma ideia do que chega aqui pra nós, né? Olha aí. Nossa senhora, ainda bem que eu tava gravando. O que foi? Que tanta sujeira que foi. Caiu, olha lá, o concreto. Olha aí. Nossa. Caiu até um balancinho aqui. Caiu o balancinho, caiu a ruela, caiu tudo aí, ó. Sujeira até um pouquinho, né? Isso aí. Mas o que é mais importante, infelizmente, capaz de sair no nosso banho químico vai ser esse cara aqui, ó. É a etiquetinha do Detran. Exatamente. Tá? Infelizmente capaz dela sair, mas... Etiqueta do Detran e essa etiqueta também acho que ela vai acabar saindo, mas eu vou anotar bem essas etiquetas pra pôr numa... Já tá aí no vídeo já capaz de... Olha, essa aqui eu consegui deixar mais limpinho já, ó. Olha, essa aqui tá zero, hein? É, pois é, então. Mas infelizmente eu acho que o banho químico, pela temperatura e pelo esforço, pode deixar a peça limpa, capaz de sair. Exatamente. Bom, vamos levar isso aqui lá pra dentro agora. Vamos desmontar tudo isso aqui e vamos mostrar pra vocês como vai ficar essa peça. Vai ser um vídeo da hora, eu tenho certeza. Então, partiu pro abraço que tem trampo pra caramba pra fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, o N52 ficou pronto, que é aquele primeiro cabeçote, aquele que não tava tão judiado assim. Como ele tava um pouco mais bonito, a gente acabou dando um pouco mais de prioridade pra ele, porque é uma peça assim, tava mais fácil pra ratificar, certo? Eu não gravei exatamente tudo pra vocês, não fiquei falando muito, porque é um cabeçote muito complexo, você não pode ficar muito no pé dos cabeçoteiros pra poder trabalhar nele. Então, você tem que deixar meio que deixar fluir, porque é uma peça bem complexa, mas a princípio, limpeza, descarbonização, vocês viram tudo isso aí, vocês viram tudo isso aí, eles viram tudo isso aí, retífica de sede, retífica de válvula, assentamento, foi trocado os retentores de válvula desse cabeçote, porque estavam muito ruins, muito ruins mesmo, a princípio, numa revisão, a gente era pra fazer uma revisão, mas como tinha tanta coisa pra fazer, acabou praticamente virando uma retífica completa, então, o cabeçote tá novinho de novo, depois foi planeado, tudo limpinho, bonitinho, montado de novo, certo? Esse é aquele que não tem injeção direta, tá vendo? Ele ficou perfeito, ficou bem bonita a peça, tá vendo? Ficou bem bonita, já tem um... ficou pronta ontem, né? Então, já tem um tempinho que ela tá aqui em cima do balcão esperando, então, é isso aí, ó, novinho, é novo de novo, e esse sistema, acho que vocês devem ter visto o sistema do VALVTRONI, que é muito legal, muito legal, aliás, deixa eu virar esse cabeçote, que eu vou virar, vou dar uma explicada pra vocês como funciona isso aí. Bom, pessoal, vira aí o cabeçote aqui, como vocês podem ver, esse duto tava muito bonito, tá? A gente acabou optando por nem escovar, de tão bonitinho que ele tava, ficou só aquela marca de usinagem do CNC mesmo, e esse aqui é o sistema do VALVTRONI, ele tem o comando de válvula dele, que é esse aqui, né? Do outro lado é um comando simples com variador de polia, e desse lado ele tem um comando de válvula, e um segundo eixo que varia aqui, ó, tá vendo que vocês podem ver que tem um excêntrico aqui também, Então como funciona? Esse excêntrico aqui, ele trabalha por um motorzinho elétrico que trabalha nessa engrenagem aqui, então o motor vem parafusado aqui, e ele consegue ter o controle do quanto isso mexe. Então o que acontece, galera? Um balancinho, quando você pega aqui, ó, você pega esse centro daqui até a base de apoio, e esse centro até a base de apoio, isso faz uma multiplicação. Isso é muito famoso para o pessoal dos Fusca, dos Opala, quando vai montar balancinho especial, porque às vezes ele pega um balancinho com uma multiplicação um pouco maior do que o normal, entendeu? Então isso já tem uma multiplicação. Esse segundo comando que tem ali, ele faz ainda uma outra multiplicação, ainda assim, mudando toda a geometria. Então o que acontece, vamos supor que você tenha, sei lá, vai, 10 milímetros de levante nesse comando. Não tem porque dá para ver que o comando é bem mansinho, mas é só para facilitar a conta. O balancinho, ele já tem, vai, 1.5 de multiplicação, então você já está com 15. E aí esse cara, ele consegue mudar ainda mais um pouco, você está entendendo? De acordo com a geometria. Então, a injeção do carro tem o poder de mexer a válvula, abrir e fechar a forma que ela quiser. E isso é muito legal, entendeu? Assim, é, imagina que o pontúner deve ser trabalhoso mexer nisso. Imagina que talvez até no remap ele mexa nisso. Ó, o meu pai vai mexer aí um pouco para vocês entenderem. Vai lá de lá, ó, não é melhor? Deixa eu ver se vai lá de lá. É que aqui também não tem muita visão. Mas, ó, você mexe aqui, ó, tá vendo? E aí ele roda esse balancinho aqui e muda essa geometria do balancinho. Então ele consegue, além do balancinho já ter a multiplicação, mudar a multiplicação da multiplicação, digamos assim. É um sistema muito maluco, mas muito legal e funciona muito bem. Olha lá. É bem, é bem bacana. E aqui, né? É, aqui ele chega a encaixar quase aqui. É. É, é bem, é bem maluco. É, ficou pesado, mas aí precisaria ter o motor funcionando com a rotação e tudo mais. Exatamente. É uma forma de criar uma variação aqui um pouco maior, né? Ele acaba dando um pouco mais de margem do que simplesmente a polia aqui. Porque, além disso, ele ainda tem a polia variável aqui, ó, dos dois lados. Então ele varia aqui, varia aqui e varia aqui. O quanto ele não consegue fazer. Ele consegue variar a fase do comando e ainda prolongar o camin, né? Exatamente. É bem maluco, galera. Mas funciona bem pra caramba e por isso que vem tanta potência nesses motores com esse sistema. E nesse motor aqui, nesse sistema? Calma, calma, calma. Esse daí eu ainda não mostrei. Ah, não? Mas pra quem não sabe, até mesmo os N20, N20, é o N20, né? O 2.04 N-Turbo. Acho que é, isso. Acho que é. Que sai nessas novas aí, tem esse mesmo sistema. E é engraçado que você pega a 320 e a 328, que é praticamente o mesmo motor, se eu não me engano é até o mesmo motor, mas você pega uma 320 e faz um remap e vem mais de 100 cavalos. É muito maluco, muito maluco mesmo. E bom, já que a gente falou um pouco sobre o sistema de Valve Tronic, deixa aqui embaixo, põe nos comentários aí qual a dúvida que vocês têm disso, o que mais vocês querem saber, de repente a gente dá uma explicação um pouco mais precisa no vídeo de terça-feira, entendeu? Então é bem legal. Bom pessoal, enquanto o segundo cabeçote tá no banho químico, eu peguei um tempinho aqui pra gravar uma coisa que não aparece todo dia, é até que razoavelmente raro aqui, pra falar a verdade, mas é muito legal também. Então dá uma olhada aqui nesse cabeçote aqui, ó. Olha um seis cilindro das antigas aqui, hein meu? Das antigas mesmo. Muda pouco, né? Muda pouco, é, muda pouquinho. Muda pouco. Ali você tem dois comandos, com variação nas duas polias, com variação no segundo e no outro comando. E aqui não tem nada. Aqui não tem nada, galera. Isso aqui é uma 3591. É um seis cilindros 12 válvulas 3.5 da... De uma E34. Que trabalha apenas... Que já era forte, você viu? 200 é um cavalo. É. E trabalha apenas com balanceiro de válvula normal, inclusive tem alguns que tá quebrado, o cliente tá providenciando. Tá faltando aqui a colocação deles aqui, ó. Mas, de qualquer forma... Ainda não tá com o comando no lugar, ele entra um comando único aqui no centro e aí vem um balanceiro aqui em cima, né? Tá faltando um paninho pra mim não ficar segurando ele aqui, ó. É, que o outro paninho eu roubei ali da outra lado. Aí, pronto. Tá vendo, galera? Mas é tudo muito, muito, muito simples. É, lembra muito... Até um cabeçote do C3 mesmo, francês, pra vocês terem ideia, é um eixo de comando aqui no meio, pra lá e pra cá. Não tem segredo, né? Na verdade, são praticamente 15 anos de evolução, né? A gente tinha falado que esse cabeçote é mais ou menos, acho que 2010, não. Então, são 10 anos de evolução, porque esse carro aqui, ele é 91, o cabeçote você vê que ele é 90, né? Então, 15 anos. Ou você pensando em 2005, né? Aquele cara 2005... Você vê a diferença de uma indústria de motor que não gosta de comando dentro do bloco, né? Ela gosta de comando em cima do cabeçote, ó. Exatamente. Comando aqui, ó. O comando tem que trabalhar aqui, mandando aqui nas válvulas, já. Eu também. Nada de ter um comando lá embaixo, vareta, e não sei o que, não, não. Nada disso. Tudo aqui, ó. O legal, eu não sei o motivo disso, mas esses cabeçotes BMW mais antigos, ele vem com a etiqueta com o número de chassis do carro, ó. Tá vendo? Foi por aqui que eu consegui rastrear para saber que era uma 325-91. Pois é. Isso é muito legal. E a Z36, algumas também tem, não são todas. É. É um cabeçote 12 válvulas, né? Duas válvulas por cilindro. Funcionamento normal a qualquer outro carro aí. Baba de se fazer, baba de trabalhar, coisa simples. Simples, simples, simples. Ficou novo de novo. Tem a entrada desse cabeçote? Não. Não tem. Chegou aqui podre. Se vocês olhassem para isso aqui, vocês vão falar, meu Deus, que coisa feia, que podreira que está isso aí. E está saindo top, né? E falta mais um. O que você está falando aqui chega um podre mesmo? Tem a entrada assim, lógico. Eu não gravei. Bom, eu também não lembro. Eu não lembro de ter gravado. Bom, agora falta mais um cabeçote ainda, né? Falta. Vamos esperar sair do banho químico e aí a gente desenrola ele. É isso aí. Bom, agora falta mais um cabeçote ainda. Bom, pessoal, saiu do banho químico, eu mandei dar um talento nele. Uma bela de uma escovada. Jateou, escovou, deu um belo talento para a gente conseguir realmente enxergar quais são os pontos que ele está ruim e quais são os pontos que ele está bom. no visual vocês vão olhar e vão falar assim, mas Jairão, tem certeza que essa peça está ruim? Mas uma coisa bem interessante que vocês, não sei se vocês notaram no outro lá, vai um comando aqui desse lado, na lateral do cabeçote e outro comando para o lado de cá também. que é o que eu expliquei para vocês, que ele faz essa variação da multiplicação do balacinho. Exatamente, esse cara ele vai aqui. É o batente dele, né? Isso, é o batente dele. É, eu não me recordo como é que... Ah, passou. Esse cara vai aqui. Isso aí, ó. Tá vendo? E aí ele controla. Vocês conseguem ver que ele tem uma parte com menos avanço e uma parte que avança bastante. E assim que funciona esse sistema de variador. Na verdade eu estou colocando ele para o lado errado. Está ali, vai assim, ó. Esse aqui é o stop, ó. Ah, esse é o batente. Por isso que o stop tem que a faça. Exatamente. Olha lá. Esse aqui é o stop. Olha lá o stop aqui, ó. É, ele tem até um buraco. Esse, exatamente, exatamente. O motor vem por aqui. Exatamente. Só que aqui, galera, nós encontramos os seguintes problemas. Quais problemas? Tem a corrosão. Primeiramente as corrosões. Mostra aí, filhote. Ó. Calma. Por aqui. Ele está judiado. Vocês falam, mas não está tão feio. É, se vocês olharem um que não foi judiado, digamos assim, ó. Olha como está muito mais bonito. Exatamente. Aquele acaba ficando feio. Funciona. Funciona. Sem problema nenhum. Isso aqui não vai dar problema nenhum. Então, aqui talvez teria que passar uma, a hora que for montar isso aqui, teria que talvez passar uma colinha a mais aqui na junta. Talvez não somente a junta seja o suficiente. Porque existe justamente essa parte de corrosão. Está vendo? Alguns dos tuchos ficaram engripados aqui. A gente ainda tem um trabalho de sair e tirar eles. De resto, vocês verem que não está tão judiado. Mas olha essa corrosão aqui, galera. É, isso judia um pouco. A gente consegue consertar isso, tá? Porém, porém, por que não consertaremos agora, já, nesse instante? Porque esse cabeçote em si, ele tem mais coisas danificadas nele. É, isso aqui assim, a gente não pode planear até sair, porque senão mata o cabeçote. É. Então teria que fazer uma... Encher de solda. Isso, uma recuperação de solda em diversos pontos, tá vendo? Mas é possível e por se tratar de uma peça rara, digamos assim, vale a pena. É, mas é um processo meio caro aí, né? A gente investe um belo de um trabalho aqui para a peça ficar parada. Às vezes a gente prefere ficar com a peça parada e quando chega a hora necessária, a gente vai lá e fala, ó, vamos gastar que agora tem. Só que olha aqui, por exemplo. O ponto X da questão foram os comandos de válvula. É, olha esse comando aqui para vocês terem ideia. Aqui foi todo trabalhado e tal. Esse aqui foi o melhor que a gente conseguiu chegar da condição precária que ele se encontrava. Porém, olha o do lado que a gente deixou para vocês verem, ó. Olha aí, ó. Esse aqui a gente nem escovou, a gente escovou. Só lavou só e falou, meu, é melhor parar, não fazer isso aí e chega. E nesse meio inteirinho a gente encontrou essa outra peça aqui na mesma situação e olha só. Aqui foi o X da questão para parar. Olha aí quem apareceu aqui para nós. Aí esse cabeçol, esse comando de válvula, ele estaria condenado por esse motivo. Então a peça já ficaria incompleta porque faltava um comando. E um balancinho que também não temos. Exatamente. Então por não ter um comando e não ter um balancinho para tudo, não vai valer a pena investir trabalho nessa peça aqui. Se tivesse tudo, com certeza, faríamos todo esse enchimento aqui. Essa peça aqui, quem olhasse ela, só quem manja mesmo ia falar assim, e eu consigo ver que aqui foi feito um trabalho de solda, alguma coisa. Se não, não vê. A pessoa olha e fala, caramba, tá igual esse aqui. E funciona perfeitamente. Funciona perfeitamente, exatamente. Então o que acontece? Por se tratar de uma peça de venda, acaba não valendo a pena ter um investimento tão alto, porque os retentores de válvula desse cabeçote já são muito caros. Dá 500, 600 pau de retentores de válvula, não é? Pura aí. E assim, ter esse custo teria que achar um comando de válvulas para pôr, e um único balancinho para colocar. Então o que acontece? Se torna muito investimento para ficar na prateleira parada. Então se torna uma peça que às vezes dá mais dinheiro do que ela retificada. A gente começa a vender os pedaços dela. O cara, pô, a minha perdeu dois balancinhos. Você tem? Tenho. Custa X cada um. Pô, eu preciso também das molas, da trava. Válvula de admissão. E aí nós vamos vendendo os pedaços sem paciência. Vai picotar a peça mesmo. É assim que às vezes a retífica tem um mucado de peça, porque ela compra, arremata um lote, e aí naquele lote tem uma peça condenada, né? Ó, essa aqui eu comprei também. Quer dizer, eu não, né? Vamos trazer para cá. Essa aqui chegou ontem, já tem eles. Tem duas peças, uma bem parecida com a outra. Também veio de um lote aí. Esse é um N20, pelo que eu vi. Ó, injeção direta já. E na verdade é o irmão mais novo desse cara aqui, não é? É, na verdade esse aqui é o irmão que sai na série 5, né? O irmão rico. E aí quando o cara não tem muito dinheiro, aí pega um desse. Irmão rico e irmão pobre. Ou primo, né? Pode ser primo também. Você vê muita semelhança, ó. Até o desenho aqui da parte da corrente, ó. Da água aqui, ó. É tudo, ó. É tudo muito parecido. Os sensores que vai na frente. É, é praticamente esse cara aqui, só que cortou aqui, entendeu? Exatamente. Esse aqui também tomou uma cacetada boa aqui, ó. É que na verdade tem lugares, lojas aí, ó, que eles jogam a peça de qualquer jeito. Não estou nem aí. Zero cuidado, né? A gente vai deixar isso aqui com cara de novo. Novo, novo, novo. Alto para funcionar por muito tempo. Exatamente, exatamente. E aí fica aí, o primo rico e o primo pobre. E partiu. Vamos lá entregar isso aqui, filhote? Calma. Calma. O que temos? Ah! Mais um para fechar o combo. Mais um para fechar o combo. Então, o que sai do momento? Para quem não sabe, a gente já tem um vídeo sobre BMW, sobre cabeçote de E36, que ele pegou um monte de cabeçote de E36. Levanta a frente aí. É pesado, hein? É pesado. Clica aqui, ó, e assiste esse vídeo, que ele ficou muito legal. A gente mostrou toda a parte de trinca. Nossa, mostramos um monte de coisa. Ficou um vídeo super completo. Até para quem já assistiu, às vezes vale a pena reassistir, porque é um vídeo muito bacana, que deu bastante trabalho para ser feito. Essa peça, ela está toda retificada já. Essa peça aqui não é deles, mas ela é de um cliente nosso, que está aqui para vir retirar. A gente só aproveitou as imagens aqui para mostrar para vocês. Então, temos assim, ó, não temos todas as gerações no balcão. Mas, digamos assim, do que tem no balcão, esse seria o primeiro. Aí vem para esse cara aqui, vem para esse cara aqui. Aí vai pular para aquele cara de lá e depois para esse cara aqui. Exatamente. Um comando só, dois comandos. Aí depois pulou dois comandos com vanos, né? Esse cara tem com e sem vanos. Aí pula para aquele cara lá que tem o variador de polia e o valvetronic. E aí depois pula para esse cara aqui que ele já tem injeção direta e é turbo. É isso aí. Então, agora partiu carregar e levar isso aí lá para eles lá. Vamos lá. Isso aí. Pessoal, estou aqui já para entregar os cabeçotes. E aqui a gente, ele tem aqui, ó, mais dois cabeçotes da X5 antiga, que é aquela V8. Quer dizer, antiga não, né, meu? É, 2003. 2003 dá para considerar antigo já. É, exatamente, ó. Dá uma olhada, ó. Olha como era antigamente, ó. Não tinha nada daquela parafernália que vai em cima dos cabeçotes, ó. Esse aqui você vê que ele já é dois comandos e ele já tem um sistema de variador na admissão já, ó. Tá vendo, ó? É, uma polia um pouco maior. Na verdade ele deve atrasar, deve adiantar e atrasar tudo aqui, né, ó. É, então teria que estudar para ver. Eu não sei ao certo como que é. Mas, ó, aparentemente, ó, aqui está a solenóide que faz esse controle. A polia do cabeçote deve vir encaixar nesse daqui e aí ele deve variar aqui nessa parte interna aqui. Aí deve variar os dois ou talvez varia só um. Não sei como funciona. Exatamente. Bom, isso aqui é a X5, né? É, tem um 20 aqui e tem mais um CD20 lá atrás, já prontinho, já. Pois é. Isso aí nós estamos falando de BMW, tá? Bem, BMW, mas se você estiver precisando de cabeçote, aqui tem, ó, vamos lá. Olha só. A SX, Optimus, Jetta, Outlander, Classe A, meu Deus do céu. Tem de um também, galera, aí, ó. Exatamente, faz de um. Tem até, ó, tinha um aqui, ó. Olha aqui, ó, para quem gosta aí, ó. Vamos, já tinha aí, ó. Jetta 2.0 aí. Essa peça ainda não foi retificada, revisada por nós, nada. Tem biela também, aí, ó. Olha aí as bielas do que é isso aqui, a Zira? E X35, ó. E X, Kia, tem Peugeot, Fiat, tem, meu, tem... Lá em cima tem tampa de válvula. É que não lembra me mostrar para vocês agora. Aquelas tampas foram... E aqui os cabeçotes já feitos, já, que só está crescendo a pilha. Só está. Agora, para o lado de cá, ó, tem mais coisa também, ó. Tem um cabeçote aqui que eu estou doido para ir lá para mim, que ele tem um fluxo de válvula eletrônico, Jair. Acho que esse cara aqui, ó. É um multi-air? É um multi-air. Tem um espaço aí de uma bancadinha? Esse dá vídeo, hein. Então, espera aí. Vamos lá na bancada da frente lá. Olha o cabeçote que eu achei aqui para vocês terem ideia, ó. Jairinho, fala o que você entende aqui, mais ou menos, um pouquinho aqui. Galera, eu não estudei ainda, tá? Mas, pelo que eu entendi, ele funciona com uma pressão de óleo. Ele tem esse câmbio aqui para bombear óleo por isso aqui. E aí, ele tem essas eletrovalvas que acionam tipo um puxo, mais ou menos, que é o que aciona a válvula aqui dentro. Então, assim, vamos fazer um vídeo só desse cabeçote quando ele for para lá, tá? E aí, eu vou estudar esse sistema exatamente como ele funciona e vou dar uma puta de uma aula para vocês, porque eu vou perder um bom tempo na minha vida. Perder não, né? Eu vou dedicar um bom tempo da minha vida para entender exatamente como ele funciona para falar pontinho por pontinho de como realmente é o funcionamento dele. Esse tipo de sistema aqui, né? Exatamente. Bom, é o seguinte, nós estamos aqui com o cabeçote tal entregando aqui, então. Esse cabeçote vai ficando aqui para a sucata aqui para vender componentes aqui, ó. Já está tudo separado. É, vai vender os componentes separados. Um dos comandos, que é esse aqui, ele está morto, ele vai virar só... Ah, os dois comandos, na verdade, não vão ser... É, e esse comando aqui também está muito judiado. Então, infelizmente, temos dois pesos de papel. Isso. O comando do Valvetrone, que ainda está em perfeito estado, talvez, não sei se... Quase não se estraga também, mas... É, não sei se vende fácil, mas provavelmente vai ser anunciado. O balancinho está por aí, as polias... E o casco, né? Do jeito que ele está. É isso aí. Esse aqui é onde eu estou agora, o escritorinho da ALX. Tem uma bancadinha aqui que já tem os telefones, tudo bonitinho aí, ó. Quem precisar ligar aqui, ó. Exatamente. E se você gostou desse vídeo, já vou pedindo para você clicar aqui, se inscrever no canal, clicar no sininho, ativar as notificações, deixar um like da hora, assistir o nosso último vídeo aqui. E se você gostou, você manda para os amigos. Se você não gostou, já sabe também. Manda para os inimigos. Valeu, tchau! Tchau!